O calor nessa época do ano parece que é ainda mais severo para quem mora nas regiões leste e nordeste. Para muitas pessoas, suportar as altas temperaturas é um desafio. Quem tem um dinheiro não resiste um ar-condicionado. Os ventiladores também trazem bons ventos para esse tipo de segmento. O céu ensolarado e com poucas nuvens promete um dia de muito calor. E para encarar as altas temperaturas vale de tudo. Se hidratar, usar óculos de sol ou até mesmo se deliciar com picolé. Quem trabalha em loja, o jeito é driblar a sensação térmica com o auxílio de um ar-condicionado. A Viviane tem uma loja de modas e trocou os aparelhos por modelos mais potentes. Ela garante que ambiente climatizado ajuda até na hora de fechar as vendas. É muito necessário. A cidade é bem quente, né? E se a gente não tiver um ambiente mais climatizado para os nossos clientes, eles acabam não ficando confortáveis, né? Então você está dizendo que um ar-condicionado, um ambiente climatizado ajuda até no atendimento? Ajuda, ajuda no atendimento, ajuda nas vendas, porque o cliente, ele com o corpo mais fresco, com a temperatura mais fresca, ele consegue experimentar a roupa mais à vontade, ele consegue ficar mais à vontade na hora de receber esse atendimento, né? Durante o verão, o governador Valadares costuma registrar temperaturas acima dos 40 graus, o que é muito bom para as lojas de ar-condicionado e de ventiladores. Só na primeira quinzena do mês de janeiro, o setor registrou um aumento de 10% no faturamento. E os bons ventos também fizeram as vendas disparar na internet. Sites especializados em aparelhos de ar-condicionado e ventiladores tiveram um aumento na procura. De acordo com uma consultora do mercado digital, em algumas empresas do varejo, as vendas cresceram em até 110%. Essa loja de ventiladores tem um catálogo com várias opções. Aparelhos com regulagem de altura, de parede, de mesa e os tradicionais ventiladores de teto, com vários modelos e preços. E quando o assunto é ar-condicionado, é bom ficar atento a algumas informações antes de comprar. O tamanho do ambiente da casa, a potência e o sistema de funcionamento do aparelho podem influenciar na tarifa de energia. A variação da energia, os clientes estão olhando muito o lado da economia. Então as marcas que têm a maior economia de energia estão sobressaindo sobre as outras. Grande parte dos volumes da gente são de produtos inverter. O produto inverter é um produto que tem uma tecnologia onde ele consegue uma maior eficiência do equipamento. O equipamento mais eficiente, ele consegue alcançar uma economia de até 60%. O jeito que ele trabalha é muito diferente do jeito antigo. O jeito antigo era um compressor que trabalhava de 0 a 100. A todo momento ele tinha os picos de energia. E agora ele tem a escalonada. Devagarzinho ele vai indo de 0 até 100, igual ao outro. Porém, a partir do segundo momento, quando o ambiente está climatizado, ele entra em modo econômico. Então se um equipamento é de 12 mil BTUs, por exemplo, ele vai dar uns 3 mil BTUs a partir do segundo momento, sendo bem econômico.